Basta estarmos baixando o 3D Game Studio Free A nível de autoconhecimento Ou seja, destinado a estudantes e professores É muito fácil Primeiramente basta acessar aqui o site 3dgamestudio.com Então a gente clica aqui por exemplo em download E ele vai trazer aí uma lista, enfim Um grande acervo de coisas que você vai poder estar baixando Mas a primeira e mais importante delas é o Engine Que está aqui, Game Studio A8 A8 é a versão mais atual que há Ok? Clica no mesmo Automaticamente o software vai começar a ser baixado Só clicar e ele já vai começar a ser baixado Enquanto ele vai baixando aí Só quero mostrar para vocês outras coisas que a gente tem aqui no acervo Que é a Conectec Que é a proprietária dos direitos de desenvolvimento e distribuição Do 3D Game Studio disponibiliza A gente tem um acervo aqui de texturas Levels Levels significa o que? Mapas de games Temos documentações aqui de programação online em inglês alemão Pois a engine é alemã Enfim, temos aqui demos e vídeos de alguns jogos feitos justamente no 3D Game Studio E temos também aqui alguns portais de comunidades Que tem aí gratuitamente texturas, modelos 3D Olha aí, já está baixando Que nem vocês estão vendo aqui no rodapé Estou com o Chrome né Vou até mostrar aqui, vou mostrar todos os valores Estou com dois softwares sendo baixados O Maya e o Game Studio Tudo bem? Deixa eu fechar aqui a janelinha Então, e aí o que acontece? Temos aqui as comunidades continuando né As comunidades aí com várias ferramentas livres, free né Algumas tem algum custo, mas o custo é baixo Enfim, estão aí disponíveis para você estar aí baixando e experimentando Inclusive temos versões anteriores do Game Studio que é A7, A6 e A5 Ok? Mas é claro que a gente vai trabalhar nesse curso com a mais recente E focado aí para desenvolver Esse curso pode se dizer que ele vai ter 4 módulos né É um módulo fundamental que vai te dar a base do todo E depois vamos estar construindo aí 3 projetos Que são 3 games, dos quais um de luta, um de moto de corrida e outro de primeira pessoa Ok? Então começa baixando o seu software aí para a gente estar dando prosseguimento a nossa aula